Olá a todos Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portugal Drone Eu sou Gonçalo Madureira e estou hoje aqui neste vídeo para vos tentar explicar como preencher uma autorização para a ANAC O que é que temos que fazer em primeiro lugar? Ir ao nosso amigo Google escrever ANAC ou se não quiserem escrever ANAC podem escrever diretamente BOA na BOA que vos vai direcionar para o site onde nós vamos descarregar o nosso formulário para a ANAC Chegando aqui ao site da ANAC, se formos por este site vamos fazer o scroll para baixo e vocês têm logo aqui a direção que nos vai encaminhar para o site BOA na BOA Já no site BOA na BOA vamos procurar no separador formulários e neste separador podemos encontrar então aqui o campo que nos diz para descarregar o formulário e efetuar o preenchimento do mesmo do pedido de autorização ANAC Caso não queiramos ter este trabalho muito simples, aqui no próprio grupo Portugal Drones no Facebook na zona de ficheiros, na secção de ficheiros vocês encontrarão também aqui o pedido de autorização para descarregar a mesma Claro que está que eu já tenho a declaração pré-preenchida para ser mais fácil e tornar este vídeo o menos moroso possível Vamos lá Identificação do requerente Vamos colocar o nome completo a morada o país o e-mail telemóvel número de contribuinte Caso o requerente seja a mesma pessoa que o piloto iremos copiar os dados e preencher aqui na zona do piloto Se não for, se for uma pessoa diferente, um piloto diferente depois então colocaremos aqui os dados desse piloto diferente Caso haja um segundo piloto colocaremos aqui o nome desse segundo piloto Especificações do drone é muito simples temos um drone colocaremos aqui a marca do drone o modelo número de série a quantidade de motores o peso do drone neste campo 4.1 tipo de drone multimotor características técnicas do drone se tem altintro se tem barontro se tem capacidade de voo automático sistema de bloqueio sistema de regresso à origem o famoso Return to Home mais conhecido na minha gíria por botão de pânico porque eu quando tenho alguma dificuldade a primeira coisa que faço é assinar o botãozinho de pânico que é o Return to Home luzes de identificação são os que se encontram junto aos rotores do drone sistemas de estabilização redundante no meu caso do Phantom não tem tipo de operação requerida ok aqui eu vou pedir um voo noturno porque vou querer fazer um voo noturno vou querer fazer um voo para além da linha de vista porque o raio que eu quero eu quero que atinja para cima a cerca de 120 mais de 120 metros mais de 300 metros de distância possivelmente até 1000 metros daí eu ter que pedir um voo para além da linha de vista e vou querer fazer um voo acima dos 120 metros de altura vocês leem bem aqui todas estas linhas e vão selecionar a vossa pretendida temos aqui também instruções do preenchimento caso tenha alguma dificuldade basta ler isto aqui que vos irá ajudar a preencher vamos então a esta parte das coordenadas e zonas onde nós vamos querer voar se vocês repararam e se vocês lerem aqui registrações de preenchimento temos aqui o programa Google Earth é o que vamos usar para obter as coordenadas do Google Earth algumas pessoas têm alguma dificuldade mas é muito simples e eu vou ajudar-vos a preencher essas coordenadas através do Google Earth se não tiverem o Google Earth instalem-no é gratuito e é muito fácil de usar vocês vão conseguir descarregar aqui as zonas proibidas e as zonas protegidas para terem logo acesso e para saberem onde vocês vão colocar o vosso drone se estão legais ou não se é preciso de autorizações se não é preciso de autorizações se podem voar ou não podem voar então vamos lá Convento da Tomina para quem não sabe é junto a uma aldeia Santo Aleixo da Restauração aqui no Alentejo Profundo vamos então ao nosso amigo Convento da Tomina ah, outra coisa zona natural como podem ver eu tenho aqui as zonas naturais onde para isso também tenho que pedir outra autorização caso queira voar dentro destes sítios verdes que estão aqui tenham atenção a isso vamos lá então de novo aqui ao nosso Convento da Tomina que está junto a esta localidade vamos lá Convento da Tomina aqui está ele como é que eu sei esta coordenada? muito simples vou aqui a este marcador aqui neste marcador vou rastar o meme aqui para cima do ponto do Convento da Tomina e aqui tenho as coordenadas latitude longitude seleciono faço copiar ou control C vou aqui ao pedido de autorização control V espaço volto aqui ao nosso amigo Google Earth longitude vamos copiar ou control C a pré-preenchida control V metros raio como é que eu vou achar o raio? meus amigos é muito fácil marcamos aqui vamos colocar aqui o nome do marcador Tomina vamos só meter Tomina para ser mais rápido Tomina para encontrar temos então aqui circunferência algures ou esta régua temos aqui mostrar régua carregamos no mostrar régua temos aqui vários separadores linha, caminho, polígono, ciclo é o que eu pretendo é um círculo em metros e depois de colocar o ciclo vamos carregar aqui duas vezes com o rato vai ficar um pontinho e agora só temos que carregar no mouse e arrastar botão esquerdo do rato e arrastar e aumentar o raio para a distância que nós queremos tá? eu como vou vou querer aqui 1500 metros para mim é suficiente como podem ver o raio de ação é brutal apanjo aqui bastante espaço como eu vou querer não só voar aqui no convento de Tomina também vou querer voar na localidade de Santa Leite da Restauração e aí nessa localidade é que eu vou fazer o meu voo noturno e nesta localidade que é Santa Leite da Restauração aqui eu vou querer fazer o meu voo noturno junto desta igreja que está aqui nesta localidade então vamos lá vamos colocar aqui mais outro ponto vamos copiar aqui as coordenadas CTRL-V vamos outra vez mais longe tudo CTRL-C CTRL-C mais uma régua dois cliques aqui está podem ver olhem lá olhem lá metros eu posso voar aqui dentro desta aldeia da aldeia toda completamente sem stress nenhum vamos lá então guardar o círculo vamos a autorização preenchido o local Moura as coordenadas os raios a altura o início o fim o período em horas dentro da linha de vista ou fora da linha de vista vamos então prosseguir o preenchimento da autorização temos aqui o ponto 7 análise de risco eu pessoalmente normalmente na situação de risco força de ventre fora dos limites não descolar o drone é o que eu coloco perda de sinal de rádio acionar o return to home meu querido botão de pânico ou então a gente deslocar o radio control em direção ao drone para retomar o sinal rádio ou seja se eu estou numa posição com o rádio o drone afastou-se ou eu afastei o drone e estou a perder o sinal de rádio eu pego em mim e vou de encontro ao drone para voltar a ter controle no rádio e poder puxar o drone para mim e poder assinar o botão de return to home embora ele automaticamente quando perde o sinal de rádio deveria fazer o return to home automático mas são máquinas e as máquinas podem falhar e então nós também podemos ajudar a que isso não aconteça e vamos de encontro ao drone o mais rápido possível para tentar ganhar sinal ou ir para um ponto mais alto direcionar as antenas de outra forma para podermos ganhar o sinal de novo do rádio feito isto colocamos a data de preenchimento da autorização e assinamos a autorização podemos fazê-lo de forma eletrónica através da assinatura digital com leitor de cartões e mandamos para o e-mail podemos assinar e imprimir enviar por fax por carta para a autoridade nacional de aviação civil ANAC meus amigos espero que tenham gostado deste vídeo até uma próxima vídeo não se esqueçam de subscrever o canal de colocar gosto partilhar com os amigos que tenham alguma dificuldade ou que precisem de auxílio para preencher uma autorização ANAC um bem anjo a todos e até aos nossos próximos vídeos obrigado e até a próxima